Aqui está a nossa hortinha coletiva, tem bananeiras, tem mandioca, sacana, plantei milho há poucos dias, pezinho de amora Aqui está a Sven Beada! Aqui tem as eci讃 rindo, tem bastante bordo que nós estamos juntando! o milho está pequenininho ainda, já tem poucos dias o milho agora que está nascendo o pés de gueroba também daqui uns dias já podemos começar a colher os frutos dessa pequena horta uma experiência de um projeto autossustentável uma coisa curiosa aconteceu está vendo esses pés de milho aqui, grandão bem junto com as bananeiras olha aqui esses pés de milho eu não plantei falei com o mestre de obra que está trabalhando aqui ele também não plantou está vendo eu não sei como esses pés de milho foi aparecer aqui já tinha uns dois ou três anos atrás eu plantei eu tinha plantado um milho para fazer uma pamonha e tal se de certa semente embernou e resolveu nascer depois tudo bem do contrário eu não sei explicar o que aconteceu mas foi bastante curioso eu ainda não tinha visto uma experiência assim não mas Deus sabe de tudo né um forte abraço a todos olá meus irmãos, minhas irmãs a satisfação enorme revê-los através do estudo da palavra de Deus eu gostaria antes de iniciar esse estudo de convidá-los com uma palavra de oração Santo Deus muito obrigado Senhor por nos abençoar tanto a ponto de que conseguimos praticamente romper mais um ano e temos estudado a tua palavra através das lições da tua palavra que tem nos trazido tanto sustento para a nossa fé obrigado por mais uma lição obrigado pela tua direção em nossas vidas obrigado por nos conduzir ao cumprimento da nossa missão diante de ti e diante dos homens abençoe-nos em mais esse estudo prepare-nos para o teu reino conduza-nos de forma a termos êxito no cumprimento de nossa missão eu que te pedimos agradecidos em nome de Jesus amém Senhor como vocês já sabem eu gosto de revisar os tópicos do trimestre antes de finalizar a lição do trimestre esse último trimestre de 2023 nós estudamos missão de Deus minha missão o primeiro tema nós estudamos a missão de Deus nos alcança parte 1 aonde nós vimos Deus buscando parceiros nesse projeto extraordinário do plano da redenção de recuperar pessoas que um dia caíram nasceram no mundo caído para que pudessem voltar a fazer parte do seu plano original resgatados e redimidos para todos sempre Deus tem buscado parceiros desde que iniciou a queda no segundo tema nós estudamos a missão de Deus nos alcança parte 2 aqui nós vimos que a identidade da missão e foco da missão mostrando a origem da onde que veio a missão que veio do próprio Deus ele nos agregou ele identificou que tipo de trabalho que era para ser feito é evangelismo é missão do id foco e partir para cima com o auxílio poderoso do eterno Deus no terceiro tema o chamado de Deus para a missão irmãos é irrecusável quem toma dessa água Jesus comentou com a mulher samaritana lembra lá no posto de Jacó se torna uma fonte a jorrar o peito para a vida eterna quando a gente toma dessa água a gente quer só tomar e tomar dela e distribuir dela porque é algo diferente é muito especial fazer parte desse plano maravilhoso da missão de Deus no quarto tema nós estudamos compartilhando a missão de Deus aqui nós entendemos a missão de Deus como se resumindo em amor e apego a nós e da mesma forma nós passamos a amar mais as pessoas que nos cercam os alvos da nossa missão porque pregamos no mundo ao nosso redor e compartilhamos de forma precisa essas orientações sagradas deixadas no escrito sagrado para que todos se envolvam como nós nos envolvemos nessa missão no quinto tema nós estudamos desculpas para evitar a missão irmão vimos aqui nesse estudo que é lamentável mas é uma escolha fatal porque se a gente recebe de graça de graça a gente dá não tem como reter só para nós essas maravilhas do reino eterno como Cristo comentou sobre a questão da água que passa a jorrar no peito isso é uma conexão você recebe e distribui essa água é automático é inevitável agora criar desculpas para não fazer parte da missão para não levar a missão avante infelizmente nos conduz a uma situação de isolamento do reino e isso é muito triste tem um fim muito lamentável se tratando da nossa salvação ninguém é salvo por fazer missão ninguém é salvo por religião ninguém é salvo por ler ou deixar de ler estudar ou deixar de estudar a bíblia mas todas essas coisas fazem parte ajuda a alimentar são lenhas que alimentam a fogueira da nossa fé e mantém a nossa fé acesa a fogueira da nossa fé acesa e dessa forma temos mais resistência contra o inimigo que brame como um leão procurando o momento para atacar nós conseguimos romper as barreiras criadas pelas potestades da maldade porque nós não damos desculpas para não cumprir a missão pelo contrário temos prazer em cumprir com a missão no sexto tema motivação e preparo para a missão aqui sim estudamos uma base segura você precisa conhecer o território que você vai trabalhar se você alimenta dessa missão se você alimenta da luz você quer levar a luz você não consegue reter isso para você como Jesus comentou ninguém vai esconder uma cidade construída em cima do monte e ninguém vai acender uma lamparina ou colocar uma luz debaixo da cama vai colocar no velador para todo mundo ver de longe entende? isso é o que acontece com aqueles que abraçam a missão eles passam a viver mais esse amor e não conseguem reter só para eles vai distribuir e isso quanto mais se faz e mais experiência se adquire mais foco e mais vontade a gente tem de prosseguir até o cumprimento pleno da nossa missão depois do sétimo tema nós estudamos missão em favor do meu próximo irmãos aqui como destaque nessa lição nós estudamos a parábola do bom samaritano é uma parábola dura muito dura porque ela Jesus pega membros do seu povo de altos cargos na sua religião na religião judaica e mostra esses indivíduos praticando a hipocrisia religiosa abertamente esses indivíduos tendo a religião de fachada negligenciando a missão e praticando a maldade porque a partir do momento que eles estão vendo ali o indivíduo caindo no chão precisando de socorro e vir as costas para ele isso é terrível irmãos lembra que passou o levita passou o sacerdote entende irmãos e justamente o inimigo um inimigo desse desse indivíduo povos inimigos que tinha um coração especial com Deus passou um samaritano passou e acudiu aquele judeu não só acudiu como deixou providências para que ele fosse cuidado enquanto ele fosse fazer outras ele fosse cumprir outras missões em outras terras e depois voltasse e acertasse o dono da alteraria aonde ele teria deixado aquele judeu machucado ferido que foi atacado por salteadores então isso é muito duro saber que as vezes nós temos ali está todo mundo confortável na igreja tudo bonitinho mas na nossa volta pode ter gente ali enfrentando grandes dificuldades em volta da igreja pode ter pessoas refugiadas passando fome dormindo de qualquer jeito e nós entramos na igreja e saindo do mesmo jeito não temos foco com a missão igualzinho o levita e o sacerdote que ignorou a missão real de vida não importa qual dia da semana ou do mês ou do ano meu próximo é o que está próximo à minha volta depois do oitavo tema nós estudamos missão em favor dos necessitados meus amados necessitados é o que tem nesse velho mundo que a gente vive todo mundo tem falta de alguma coisa mas o que está falando aqui meus amados é sustento é alimento e o que que nós temos feito para acudir os necessitados depois no novo tema nós vimos missão em favor dos poderosos irmãos existem obreiros existem verdadeiros mordomos que estão lá quietinhos que ainda não conhecem o rumo da missão e a importância que temos de ir até eles como lembra da história de Nicodemus com Jesus Nicodemus era um poderoso José de Arimateia está lembrado pois é no momento certo esses indivíduos vão surgir na nossa vida e nós precisamos estar preparados para cobrir com a missão com esses indivíduos também porque eles sempre ocuparão uma posição especial na causa porque eles tem naturalmente consciência de verdadeiros mordomos eles entendem que eles não são donos do que possuem Deus é que é o proprietário de tudo esses podem ter certeza eles fazem parte do reino de Deus esse vai assistir os camelos passar pelo fundo da agulha os que não vão assistir camelo passando no fundo da agulha são exatamente os que acham que é dono do que tem bate a mão no peito e acha que é dele não entende que Deus é que colocou cinco na mão de um três na mão de outro e um na mão de outro para que cada um administre conforme Deus sabe que ele tem condição de administrar mas jamais 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 pensar que é dono então esses ricos que tem consciência de mordomia cristã no seu verdadeiro sentido esses pode ter certeza irão assistir os camelos passando um atrás do outro no fundo da agulha porque eles tem consciência de mordomia cristã de fato entende que nada é nosso tudo é de Deus o nosso tempo o nosso templo que é do Espírito Santo os nossos talentos e os nossos tesouros nada é nosso tudo é de Deus só administramos e um dia estaremos prestando conta com o Senhor desses tes que nos envolve em vida total devolvendo nas mãos dele tudo aquilo que ele nos entregou para a honra e glória dele e não nossa é assim que fazemos parte da eternidade é assim que voltaremos a fazer parte da eternidade sendo mordomos fiéis na lição de número 10 e na lição de número 11 missão em favor dos não alcançados parte 1 e parte 2 na parte 1 nós vimos Paulo em Atenas recebendo estratégias especiais traçando métodos especiais em conexão com o Espírito Santo para que alcançasse pessoas que jamais de outra forma seriam alcançados no décimo primeiro tema nós vimos o próprio Cristo traçando essas estratégias e orientando como alcançar esses não alcançados que as vezes está em volta da gente ficou muito bem orientado aqui nesses dois temas sobre alcançar os não alcançados e no décimo segundo tema nós estudamos Esther e Mordecai servos ativos servos especiais percebemos que um verdadeiro servo de Deus ele pode estar em qualquer lugar onde ele estiver ele é uma bênção para aqueles que estão até a volta dele nós citamos até exemplos de quem sabe um avião deixa de cair um ônibus deixa de sofrer um acidente fatal uma embarcação deixa de afundar por causa de um servo ou serva de Deus de fato verdadeiro que ali está no meio e assim as bênçãos alcançam todos que estão à volta desse verdadeiro servo assim foi Esther e Mordecai esses dois servos juntos pouparam os judeus daquela época de um verdadeiro extermínio que eles sofreriam pela maldade de Amã um personagem contemporâneo deles pense nisso amado irmão pense nisso amado irmão hoje então o fim da missão de Deus o décimo terceiro tema nós temos aqui o livro de 2 Pedro capítulo 3 que seria melhor nós estendermos do verso 8 até o verso 12 porque fica bem mais amplo a informação a coluna dorsal desse tema dessa semana lá diz assim amados não ignoreis uma coisa um dia para o senhor é como mil anos e mil anos é como um dia mas o senhor não retarda sua promessa ele é longânio não querendo que ninguém se perca mas que todos venham ao arrependimento mas não ignoreis que o dia do senhor virá como ladrão na noite no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se fugirão e a terra as obras que derá tudo se queimarão havendo pois de perecer todas essas coisas mas pessoa vos convém serem santo trato e piedade preparando-vos e aguardando-vos para o dia da vinda de Deus no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se disfarão mas nós segundo a sua promessa aguardamos novos céus e nova terra aonde habita a verdadeira justiça observe como que Pedro nesses versículos que acabamos de ler de uma ponta a outra ele mostra a coluna dorsal do grande conflito de uma maneira extraordinária ele consegue resumir esse assunto que nós levamos três meses estudando sobre a missão de Deus em poucas palavras em poucas palavras e é justamente aqui que tudo que nós estamos passando nós vimos no final o novo céu e a nova terra no segundo tema Apocalipse a missão de Deus nos últimos dias irmãos eu diria que o Apocalipse é uma notícia muito boa para aqueles que almejam a esperança da volta de Cristo para aqueles que se envolvem nessa missão nessa causa santa da missão do índio mas é uma notícia muito ruim muito mesmo para aqueles que vivem em cima do muro que no final vai acabar caindo lá de lá do lado da fogueira e vão se queimar demais vai perder a salvação de graça porque eles não se posicionam não decidem e aqueles então que está do outro lado nem se fale a nossa missão a nossa missão envolve convidar os que estão em cima do muro e os que estão do outro lado e fortalecer os que estão do nosso lado por isso é importante a nossa missão porque enquanto vivemos debaixo do tempo da graça podemos sim acordar essas pessoas sacudir essas pessoas e elas virem para o lado da luz e honrar e glorificar a Deus por isso o apocalipse não só o último livro da bíblia mas outras mensagens apocalípticas de outros escritores outros autores bíblicos como Isaías Ezequiel dentre outros irmãos é de suprema importância as informações que nos traz para motivar aqueles que estão na luz e para chocar aqueles que estão fora da luz para que quem sabe ouvindo essas mensagens eles conseguem acordar pelo toque do Espírito Santo antes que seja tarde demais e um outro texto bacana que nós temos aqui também é 1 Pedro 2 verso 9 isso aqui eu acho uma revelação incrível de Deus através de Pedro mostrando que o seu povo os escolhidos é chamado de raça eleita irmãos povo santo que santo é separado Deus separou para ele para vir buscar o próprio Cristo na sua oração sacerdotal por nós lembra pai eu não peço que os livros do mundo mas que os livros do mal eles vivem aqui no mundo mas os livros do mal pai proteja-os eles são especiais para mim e para ti aqueles que tu me destes então nós pertencemos a Jesus irmãos e Pedro fecha essa mensagem aqui do verso 9 do capítulo 2 irmãos mostrando o foco inabalável do evangelismo porque nós temos esse propósito essa essa raça eleita tem o propósito de levar essa mensagem irmãos então está completamente atrelada ao foco da missão do índio pense nisso isso é muito especial irmãos fazermos parte dessa elite que cumpre essa missão de Deus no mundo em que vivemos no terceiro tema as mensagens e a missão dos três anjos aqui observando Apocalipse 14 hoje de 6 a 12 texto muito conhecido que inicia mostrando as anjos voando pelo meio dos céus representando a minha vocês são pregadores humanos aqui na terra com três mensagens especiais temei a Deus e dá-lhe glória porque vim da hora do seu juízo caiu, caiu o grande Babilônia e cuidado com o sinal da besta o âmago do conflito e o desfecho lá no verso 12 mostrando aqui está a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus mostrando a ênfase importante de obedecermos a lei de Deus por ele que nós buscamos cumprir nós não cumprimos por nós mesmos ninguém dá conta mas por ele e nele nós buscamos sim ser testemunhas vivas por isso que até no Apocalipse vem apontando para essa raça eleita com pessoas que realmente zelam desses princípios e pregam e participam dessas três mensagens angélicas como apresentando o evangelho eterno como na abertura aqui do verso 6 do capítulo 14 do livro de Apocalipse e não tem outra forma irmãos aqui nós podemos colocar Lucas 11, 23 e resumir dessa forma da forma que Jesus resumiu o mundo à volta dele quem comigo não a junta espalha ou fazemos parte da luz que vai levar o evangelho a todo povo, tribo e língua ou estamos fazendo parte da turma que vai desevangelizar as pessoas que vai dar mau exemplo que vai obstruir que vai criar barreiras para que as pessoas não cumpram com a missão de Deus na vida de cada um deles Jesus resumiu isso de forma muito muito clara e é uma pena que a maioria não consegue entender isso se preocupam demais em cumprir regrinhas religiosas e perde o foco da missão a missão do índio no quarto tema a crise final irmãos aqui é algo muito muito sério se nós lermos 1 João 4,8 2 Apílio 3,9 1 Timóteo 2,4 Gênesis 12,3 são textos que vai resumir eu poderia separar sete partes aqui resumir esses textos aqui em sete partes a primeira delas nós temos que lembrar que nós vivemos num mundo já reconstruído de uma destruição que nós conhecemos na Bíblia como dilúvio esse mundo aqui já foi destruído e foi reconstruído e depois do dilúvio algumas outras civilizações já foram extintas por motivos semelhantes dos motivos que antecederam ao dilúvio entre elas Sodoma e Gomorra está ali um exemplo claro nós não podemos nos esquecer jamais disso e Sodoma e Gomorra fez parte da história e foi comentada por Cris foi comentada por Judas também e por outros no Novo Testamento e o tempo todo nós comentamos segundo ponto que nós podemos lembrar aqui na segunda parte que o próprio Cristo fez alusão ao dilúvio que os dias que precede a vida do filho do homem será semelhante aos dias que antecederam o dilúvio que o povo comia bebia casal que dava em casamento e o dilúvio pegou como laço todo mundo irmãos como isso é uma realidade enfrentar tudo que nós estamos enfrentando hoje assistir tudo que nós estamos assistindo nesse velho mundo de poucos anos para cá e pessoas não acreditam no desfecho do conflito não acreditam na volta de Cristo pregam falam da volta de Cristo mas não fazem nada em prol deste grande acontecimento que vai mudar a história não é do planeta é do universo por isso que Cristo fez alusão o povo vai estar seguindo a vida normal no curso normal e vai cair no laço no laço do inimigo a terceira parte que nós podemos observar aqui tirado desses textos bíblicos é que os escolhidos nós que fazemos parte dos escolhidos irmãos são minoria absoluta mergulhadas num mundo de trevas de maldade e de tudo mais nós somos chamados por Cristo de luz do mundo porque ele nos fornece essa luz nós também somos chamados de sal da terra porque nós trazemos uma porção de sal não só para a nossa vida mas do sal que alimenta a vida que conserva a vida mas para distribuir também para aqueles que nos cercam da tempero para a vida daqueles que nos cercam receitas gostosas que ninguém esquece quando a receita é ruim é salgado falta sal ninguém quer saber nunca mais de comer comida daquele indivíduo ali mas quando é gostoso a gente não esquece por isso que nos chamou de sal da terra também nós auxiliamos no tempero da vida de outras pessoas porque somos luz do mundo e buscamos outros para fazer parte dessa mesma elite que cumpre com a missão de Deus aqui na terra uma quarta parte que eu chamaria atenção aqui agora que de pouco tempo para cá explodiu uma pandemia no planeta que mexeu com o planeta todo e diminuiu a população do planeta e uma tal de picadinha que apareceu também que acelerou mais ainda que está fazendo efeito até hoje tem alguns países que estão até destruindo já esses produtos estão até destruindo esses produtos porque já percebeu que se tornou uma fábrica de extermínio mas alguns países que estão mais aliados às trevas do que à luz estão forçando a barra e obrigando as pessoas oferecendo até justa causa como é aqui no Brasil que está acontecendo isso claramente porque um governo que tem compromisso com as trevas está fazendo isso de maneira incisiva dando justa causa na área da saúde em qualquer empresa em qualquer área em qualquer segmento das pessoas que se recusam a levar as picadinhas gravíssimo irmãos e as pessoas estão vendo tudo isso desde a pandemia para cá e mesmo assim está anestesiado dentro de casa seguindo a sua vida comendo bebendo casando e dando casamento e não está prestando atenção no que está acontecendo porque está mexendo com o planeta irmãos e tudo isso essa pandemia essas picadinhas foi só um gatilho de iniciar a crise final a última grande crise e o quinto ponto a quinta parte governo mundial quem que não vê que tem um pivô administrativo por trás disso tudo que por enquanto não foi revelado abertamente ainda mas que em muito breve será revelado como Apocalipse apresenta isso e as profecias bíblicas de um modo geral apresenta mas quando ele for apresentado for revelado já é tarde para muitos esses que estão dormindo esses que estão mornos dentro das igrejas causando vômito em Deus entende irmãos? é por isso que muitos que estão nas igrejas pelo mundo afora vão perder a coroa para as pessoas que estão vindo por isso que Jesus comenta guarde o que tens para que ninguém tome a sua coroa a coroa da salvação fique atento irmãos fiquem alertas porque não estamos no tempo de vacilos é gravíssimo isso e esse governo mundial com estrutura pagã com estrutura completa de ir contra Deus e contra tudo o que se chama Deus vai vir para cima do povo de Deus vai atingir todos aqueles que andam na luz se nós não tivermos tomando providências hoje para que amanhã possamos viver melhor essa grande crise está procurando refúgios preparando para ter um lugar onde ficar porque esse governo mundial do mesmo jeito que foi feito aqui na Venezuela do lado do Brasil foi chegando e confiscando tudo vai acontecer isso é bíblico aí não adianta chorar mais e não adianta querer ir para um lugar que já não tem lugar mais entende irmãos é muito grave isso e as potestades da maldade estão fazendo tudo para distrair as pessoas dessa grande realidade uma sexta parte que nós podemos identificar nesse conteúdo todo aqui irmãos é que o domínio econômico mundial com base na apostasia isso é foco e isso está acontecendo o dragão ainda encontra os reis da terra e dominando para a batalha entende irmãos está havendo essa essa armação as pessoas que promoveram o reino que promoveu essa pandemia já dominou a economia mundial a soja que está plantada para tudo quanto é canto quem que é entende irmãos mas por trás dele ele não está sozinho tem os donos do mundo junto irmãos essa turma não participou da primeira guerra mundial não participou da segunda guerra mundial e fez a terceira guerra mundial sozinho biológica e dominou a economia do planeta interessante que eles já tinham quando estourou a pandemia que saiu de lá eles já tinham máscara para todo mundo tinha respirador para todo mundo e assim e hospitais todo estruturado dá para receber esse povo entende irmão vendeu máscara para o mundo inteiro até vacina começou a esparramar para o mundo inteiro que negócio né e muita gente não presta atenção mas existe um exército das trevas que compõe as protestadas da maldade que esse grupo está junto que é uma estrutura pagã que de domínio internacional e tem estruturado política de cunho comunista no mundo inteiro bancado no planeta todo não vem quem não quer meus amados irmãos então se nós passarmos a prestar atenção nessas coisas é suficiente para entender que nós somos mortais irmãos nós não sabemos em que momento Deus vai dar por cumprindo a nossa missão e que vamos descer a mansão dos mortos de estar lá descansando aguardando o grande dia para ser ressuscitado então nós precisamos de enquanto temos oportunidade ouvimos a mensagem e o toque do Espírito Santo tomar providência irmãos de estar atento de estar conectado com a luz para levar luz àqueles que nos servem e o sétimo ponto lembrar irmãos que só Jesus salva só o Senhor salva não é religião não é dízimo não é oferta não é riqueza não é dinheiro não é nada não é nada não é trabalho missionário não é ler bíblia nada só o Senhor salva pela sua graça absoluta mas Jesus falou se me amardes guardareis os meus mandamentos é uma expressão de amor e gratidão a salvação de graça que ele nos deu por isso que nós nos envolvemos nessa missão de Deus aqui na terra pense nisso amado irmão pense nisso amado irmão no quinto tema êxito na missão aqui é o x irmãos êxito você está preocupado por isso porque o êxito é de Deus se nós nos envolvemos com ele nós seremos refletidos com esse êxito na missão o cunho desse êxito é absolutamente divino só a verdade irmão só a verdade a palavra de Deus só a verdade liberta e a palavra de Deus ela é a única regra de fé do cristianismo não adianta as religiões que tem do cristianismo igrejas que fica inventando tanto de regrinha de regrinha religiosa que mais atrapalha a obra de Deus bloqueia a missão do índio do que avança com relação aos batismos eu já bati tanto nisso falando nessa técnica união estável o indivíduo vive em união estátua lá marido e mulher tisa e ainda fala mais levanta calúnia que é crime entende é pecado dizer não está vivendo em adultério quantas e quantas vezes nós já ouvimos essa bobagem isso é vergonhoso e eu pergunto a igreja a religião está acima da lei desde quando se pra lei não precisa nem de papel nem de documento pra considerar ele marido e mulher quem é a igreja pra evitar de batizar aquele cidadão ou aquela cidadã porque ele não é casado no civil isso é um exemplo óbvio e claro de igreja que atrapalha o avanço da causa de Deus de organização que não está trabalhando pra luz querendo não querendo está trabalhando para as trevas porque está atrapalhando a obra de Deus irmão pecado imperdoável só tem um outro espírito santo e não cabe a igreja nenhuma e a ser humano a mortal nenhum julgar ou questionar ou apontar então se todo pecado será perdoado aos homens como disse Cristo quem a igreja que seja ela qual for pra impedir as pessoas de se reconciliar com ela e de estar em paz com ela um dia diante de Deus esses formadores dessas regras religiosas vão perder a salvação junto com a grande Babilônia abertamente vão se queimar como Judas estará diante dizendo Senhor eu fiz milagre ele fez mesmo e Jesus só vai dizer não vos conheça partai-vos de mim entende irmão é duro isso mas êxito na missão como que uma religião quer ter êxito praticando essas regrinhas absurdas que vão contra a missão do índio entrando em conteúdos que não lhes pertence que não lhe faz direito de acordo com a única regra de fé pro cristianismo eu fico pensando se Salomão ressuscitasse hoje com as mulheres tudo que ele tinha milhares nenhuma religião cristã ia querer batizar ele entende irmão porque nesse reino de hoje nos nossos dias o batismo o cristianismo é fundamental porque o preconceito a hipocrisia religiosa é tanta que as religiões querem entrar em situações que nem Deus entrou Deus não interferiu nessas opções conjugais se tivesse interferido eu não teria sido amigo de Abraão eu não teria sido amigo de Salomão amigo de Davi entende irmão a religião preocupa demais com essas picuinhas questões culturais e entram interferem e quando se dão conta estão atrapalhando a obra de Deus estão sendo pedra de tropeço na obra de Deus ao invés de abrir espaço para que o evangelho alcance essas culturas alcance a todo o povo tribo e língua e como que vai alcançar com esse monte de regrinha se até as próprias ovelhas desse aprisco são pisoteadas e são rejeitadas entende irmão então como ver êxito na missão precisamos do êxito individual e do êxito congregacional mas para que o êxito congregacional aconteça precisamos de levantar a bandeira da verdade a regra de fé do cristianismo tem base bíblica isso que é feito não tem então por que que não tira isso por que que não elimina esses tipos de regras que atrasam a obra de Deus e assim possamos avançar adentro das culturas que precisamos para trazê-los aos pés de Cristo e fazer parte do cristianismo e do preparo para a volta de Cristo pense nisso amado irmão pense nisso amado irmão sexto tema missão concluída irmãos aqui nós mergulhamos no livro do apocalipse do capítulo 21 e no capítulo 22 muito bacana aqui outros autores da bíblia também comentou sobre novo céu e nova terra mas aqui no apocalipse é especial irmãos esse texto de abertura que nós comentamos de 2 Pedro 3 de 8 a 12 ele termina falando de um novo céu e nova terra onde habita a verdadeira justiça e aqui nesse desfecho o apóstolo João escritor do apocalipse comenta também de forma bacana e tem alguns detalhes tão interessantes que ele mostra aqui que lá no capítulo 21 por exemplo no verso 1 ele comenta um detalhe muito interessante que o mar já não existe mais e que aquele primeiro céu aquela primeira terra já se foram não existe mais irmão esse planeta aqui vai deixar de existir qualquer desfecho que Pedro comentou que vai derreter e destruir o planeta ele vai ser completamente destruído irmãos extinto e o que vai surgir agora é um novo céu e uma nova terra quando fala em novo céu está falando em mudança intergaláctica irmãos porque se Deus vai sair de lá e vai mudar pra cá como comenta aqui no capítulo 21 de apocalipsis nos versos 2, 3 e 4 do capítulo 21 se Deus está mudando pra cá e tudo gira em torno dele vai uma mudança universal irmãos na trajetória dele na trajetória dele pra cá todo o universo vai passar a girar em torno dele mas não de lá no terceiro céu onde ele está hoje mas daqui e quando a gente entra lá no verso 23 do capítulo 21 do apocalipse está dizendo que a cidade santa onde mora Deus e onde nós vamos estar morando com ele não necessita mais de sol e nem de lua isso é interessante demais sabe por quê? porque deixa claro que essa nova terra aqui não vai estar nesse circuito aonde hoje está em volta desse sol nosso vai estar posicionado de uma maneira diferente na Via Láctea essa nova terra para que em volta dessa nova terra passe a girar todo o universo a Via Láctea que hoje é uma galáxia que não é nem de médio porte é de pequeno aproximando de médio porte com certeza absoluta será a maior galáxia do universo infinitamente maior do que até o complexo de Abel 2029 que só uma das galáxias desse complexo tem milhões de anos-luz de diâmetro a Via Láctea tem só cento e poucos mil anos-luz de diâmetro a Andrômeda tem pouco mais de duzentos mil anos-luz de diâmetro uma galáxia semelhante à Via Láctea a espiral também igual a nossa sabe irmãos essas novidades que Apocalipse apresenta escrita há mais de dois mil anos atrás nos apresenta mensagens muito bacanas e os muros cercam o jardim que deve ter mais ou menos dois mil quilômetros cada lado dele que dá mais ou menos a dimensão atual Oriente Médio que tem mais ou menos essa dimensão dois mil quilômetros cada porta do muro cada lado desse muro uma cidade de aproximadamente seiscentos e cinquenta quilômetros cada lado dela estará estará no meio desse jardim o jardim do Éden com o grande rio saindo do trono de Deus com uma árvore da vida de cada lado e a eternidade porque essa raça eleita que aqui está irmãos que eu e você fazemos parte nós voltaremos a fazer parte desse projeto que um dia nossa raça foi expulsa chamada eternidade e passamos a conhecer princípio meio enfim história e quem vive na eternidade vive de forma absoluta é eterna eternamente jovem e não tem início nem meio nem fim é eterno absoluto e é o que nós voltaremos a fazer parte e não haverá mais pecado nem pranto nem dor nem morte porque tudo isso se tornou passado se tornará passado e simplesmente viveremos para todos sempre eternamente na presença do eterno Criador pense nisso vale a pena refletir e focar na missão de Deus aqui na terra e o sétimo tema abrir caminho irmãos eu achei interessante esse testemunho dado pela serva do Senhor aonde numa carta que ela escreveu em 1907 a carta 390 ela disse assim anseio ver muitos obreiros trabalhando para aqueles que não conhecem as evidências de nossa fé muitos receberam grande luz ao ouvirem as três mensagens angélicas e agora devem proclamar essas mensagens em todas as partes do mundo olha aqui o que ela diz desejo fazer minha parte e abrir caminho para que outros carreguem a luz da verdade e você meu amado irmão minha amada irmã está focado nesse propósito também que foi o mesmo propósito dela até que ela descansou no Senhor de abrir caminho também para que outros possam dar seguimento aquilo que você fez um dia qual é o legado que você está preocupado em deixar ela preocupou em abrir caminho para que eu e você chegasse até aqui e você está preocupado em abrir caminho para que outros cheguem também aonde nós chegamos ó Senhor muito obrigado muito obrigado por uma lição que nos conscientizou tanto da Tua missão neste velho mundo conectados com a nossa missão nos proporcionando condições de cumprir com essa missão santifica-nos Senhor na Tua Palavra e através do Teu Santo Espírito transforma o nosso coração fazendo no Senhor verdadeiros servos teus e servas para que naquele grande dia Senhor possamos termos conseguido alcançar a muitos levando-os aos pés de Jesus Senhor dai-nos a Tua benção a Tua direção e que naquele grande dia nós e os nossos dares aqui representados nessa oração estejam contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa é o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus Amém nos anjos do céu a proclamar Jerusalém Jerusalém cantai oh Santa Grey Rosana 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 não Jake Rosana Então o sonho se alterou Não mais o som feliz Ouvia das asanas Os coros infantis